Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Você está convidado, viu, a estar aqui conosco, participar de alguma santa missa. O santuário é esse espaço de oração, esse espaço de encontro com Deus, espaço de intimidade com Deus, de maneira especial com Deus Pai. Aqui no santuário temos um belíssimo mosaico que apresenta esta figura do Pai, abraçando o seu filho, olhando para o seu filho com misericórdia. E é isso que nós desejamos, que você faça uma experiência com a misericórdia de Deus, também através do mosaico, através de um momento de oração que você vier aqui participar. E eu espero também que esse momento de oração, esse momento de meditação da Palavra, possa te ajudar a já fazer essa experiência. Não precisa vir aqui, né, só para fazer essa experiência, mas que este momento de oração já seja também, você já faça também essa experiência com Deus e com a misericórdia do nosso Deus, que é Pai. No salmo 59, versículos 2 e 3, salmo 59, versículos 2 e 3, livra-me dos inimigos, meu Deus, protege-me dos agressores, livra-me de quem faz o mal, salva-me de quem derrama sangue. É o pedido de Davi, diante das perseguições do exército que queria tirar a vida dele, diante de Saúl que queria o mal dele, embora Davi queria o bem, embora Davi batalhava não contra ele, mas batalhava contra os inimigos, mas infelizmente Saúl se tornou também inimigo de Davi. Não porque ele quis, mas porque Davi, porque Saúl quis, né, ser inimigo dele. Quantas vezes na nossa caminhada, nós enfrentamos também alguns inimigos, mas não foi porque eu e você quisemos ser inimigos deste ou daquele, mas porque esses se opuseram a nós e passaram a perseguir, passaram a caluniar, passaram a difamar. Qual é a nossa resposta enquanto cristãos? A nossa resposta deve ser da oração? Claro, vamos rezar. Mas principalmente eu diria que a nossa resposta, além de rezar, é viver a palavra, é orar e transformar a oração em prática. Então Davi, ele não simplesmente orou a Deus, mas ele também caminhou. Ele fugiu ali de certas ocasiões para não ser morto. Mas em tudo aquilo que Davi vivia, é claro que ele procurava também agradar a Deus. A minha vida e a sua vida, diante da perseguição, diante da calúnia, ainda tem sido uma vida que responde bem ao mal. A nossa vida, a nossa prática, tem sido a prática do bem, embora venha a perseguição, é esta a resposta que nós precisamos dar. Precisamos orar a Deus e pedir sim, Senhor, livra-me dos meus inimigos. Senhor, protege-me contra os meus agressores. Livra-me daquele que derrama sangue. Que Deus nos livre daqueles que derramam sangue. Que Deus nos livre daqueles que nos querem mal. Assim a gente reza também, não é? Na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Livra-nos do tentador. Livra-nos do diabo. Meu irmão, minha irmã, com muita confiança, neste dia, nesta hora, juntamente com Davi, entoemos o nosso cântico a Deus, pedindo o livramento. Pedindo que Deus, o nosso Pai, nos livre de todo e qualquer mal. E é claro que os males são inúmeros. Males de assaltos, males de um acidente provocado, ou de um acidente em que você foi a vítima, males de alguma doença. Quantos males, quantos agressores no corpo e na alma, nós podemos aí ter, nesse mundo. Naturalmente, o nosso corpo, ele sente também. Nosso vigor já não é mais o mesmo, não é? Quando éramos criancinhas, tínhamos tudo ali, a vitalidade. Quando jovens, depois o tempo vai passando, e aquela vitalidade vai passando também. Mas a nossa força, e o nosso entusiasmo, a nossa energia, está em Deus. A nossa força está em Deus. O nosso alimento é o nosso Deus. É o nosso Pai. Por isso, não nos cansemos de nos dirigir a Ele, de estar na presença dEle, e de dizer para Ele, Senhor, livra-me dos males. Senhor, livra-me de todo e qualquer mal. E me ajuda, Senhor, a fazer o bem, hoje, amanhã e sempre. Não somente juntar as mãos, colocar elas postas, em oração, mas também desfazer, deixar de estar postas, e estar à disposição daquele que precisa, daquele que necessita. Não nos cansemos, irmãos, de fazer o bem. Não nos cansemos de ajudar o nosso irmão, de ajudar o nosso próximo. Fazemos a nossa oração, mas também colocamos a nossa oração em prática. Que o Pai das Misericórdias me ajude, e te ajude, a não nos acostumarmos, não nos acomodarmos, mas sempre em frente, nos preocupando com o irmão, tentando ajudar o irmão, a irmã, que este dia seja um dia em que eu e você possamos rogar sim a Deus, pedir a Deus, Senhor, livra-me do mal, mas que, ao mesmo tempo, nós pratiquemos o bem, até mesmo com esses nossos irmãos, que se dizem nossos inimigos. Nessa oração ao Pai das Misericórdias, com muita fé, apresente o seu pedido, apresente esses inimigos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouve-nos. E é claro que você pode enviar o seu pedido de oração para nós, algum testemunho que você queira dar, envia aqui para a gente, para a gente poder partilhar também nesse nosso momento de oração. Eu quero ler rapidinho aqui, lá de Ibicaraí, na Bahia, a nossa irmã, Taciara, ela diz aqui que sofria, sofre há 12 anos de uma insônia. E uma vez ela ligou a TV Canção Nova, estava lá o padre Fábio de Mello fazendo seu momento de reflexão, seu momento de oração e desde aquele dia ela passou a acompanhar a TV Canção Nova e essa insônia passou, ajudou essa nossa irmã. Aí ela começou a conhecer esta obra de evangelização, ela diz que infelizmente o seu marido atentou contra a vida dele, cometeu o suicídio e a TV Canção Nova passou a ser esta força, este alimento para ela. E aí ela resolveu então doar as suas alianças, muito obrigado a Taciara e doando a essas alianças aqui para o Pai das Misericórdias diz ela em agradecimento pelo fortalecimento da minha fé neste momento de dor por todas as graças que o Senhor me deu que eu alcancei. Há dois anos que ajudo mensalmente a Canção Nova e através de transferência bancária e adquirindo produtos de evangelização. Deus os abençoe. Obrigado a Taciara lá de Ibi Caraí na Bahia que o Senhor abençoe e você viu a sua família muito obrigado pela sua doação por ajudar esta obra de evangelização. Peço a benção do Senhor sobre a Taciara sua família e todos aqueles que infelizmente perderam seus entes queridos desta forma tragicamente onde os seus acabaram tirando as suas próprias vidas. Que o Senhor abençoe e console que o Pai das Misericórdias acolha a cada um de nós e a cada intenção que apresentamos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.